Jaqueline, nesse momento, qual é o trabalho dos bombeiros e dos peritos na região? Boa tarde, Aloares. Boa tarde, amigos de casa. Neste momento, nós estamos aqui na Avenida Araguaia, onde ontem ficou completamente tomada pelo corpo de bombeiros e agora a gente não vê mais ninguém. O trabalho de rescaldo foi feito. O que acontece? Esse incêndio começou ontem por volta de 4 horas e 10 minutos da tarde. Por sinal, eu estava aqui próximo, viu, Aloares? Quando a gente começou a ver uma fumaça no trânsito, até a gente achou que pudesse ser fumaça de escapamento de carro, só que essa fumaça foi ganhando proporções e quando a gente chegou aqui, a gente viu aquela fumaça ainda rala, que foi crescendo a todo momento, ela foi crescendo, uma fumaça preta, escura, que tomou conta aqui da região. O corpo de bombeiros chegou cerca de 20 minutos depois, daí a gente conseguiu visualizar 6 viaturas de corpo de bombeiros, dentre elas um caminhão-tanque e esse trabalho durou, viu? Começou o incêndio por volta de 4 e 10 da tarde, os bombeiros chegaram aqui por volta de 4 e meia e quando foi lá por volta das quase 7 horas da noite é que esse fogo conseguiu ser controlado. Madrugada afora foi feito o rescaldo, que é um trabalho muito importante, né, que é feito para evitar novos incêndios, porque às vezes aparentemente o fogo acabou, mas aí tem uma pontinha de fogo bem pequenininha e essa chama pode crescer e tomar todo o espaço novamente. A informação que a gente conseguiu apurar com os funcionários é que a loja, né, que funciona embaixo, ela não sofreu nenhum dano, o fogo começou no telhado, as causas ainda não foram identificadas, mas o fogo queimou aí as salas de cinema, que inclusive esse cinema iria apresentar uma amostra aí sobre o amor, paixões e morte na próxima sexta-feira, dia 8, mas infelizmente essa exposição vai ter que ser adiada. E neste momento a gente vê ali uma viatura da Secretaria Municipal de Mobilidade, os homens aí do trânsito, tomando conta, né, parte da Avenida Araguaia, perdão, parte da Avenida Araguaia, a Rua 1, a Rua 2 e a Rua 82, elas estão interditadas justamente para evitar aí, né, qualquer resquício. Ontem à tarde, a gente olhando lá para o alto do prédio, a gente viu aquelas rachaduras lá e quando a fumaça começou a passar pelas rachaduras, quem estava aqui embaixo ficou com medo até mesmo de uma explosão ou até mesmo um desmoronamento do prédio. Aquelas rachaduras lá em cima, elas começaram então a soltar, tanto que elas estão até pretas, né, elas começaram a soltar fumaça, o que causou muito medo aqui na região. Esse prédio ao lado aqui, o amarelo, a síndica pediu para que todo mundo saísse do prédio, né, para evitar aí uma, que as chamas se alastrassem de um lado para o outro. Então, quem estava aí no prédio teve que descer de imediato, todo mundo ficou aqui na rua super ansioso, né, com o que pudesse acontecer e aí quando foi à tarde, somente quem estava chegando do trabalho podia entrar, pegar alguma coisa e sair também, até que os bombeiros, né, falaram que o fogo estava controlado e as pessoas puderam voltar aí para suas casas. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, né, o fogo começou lá no telhado mesmo, ainda não se sabe o que exatamente, o prejuízo ficou para o cinema, mas ninguém se feriu, inclusive a fumaça estava alta quando os funcionários, né, foram avisados para saírem. Eles nem sabiam por que que eles tinham que deixar o prédio. Quando chegaram aqui na rua, que eles viram a fumaça, é que eles entenderam. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local, precisaram usar aquela escada mais giros para poder apagar o fogo, né, mas o fogo foi controlado, o rescaldo foi feito e agora é preparar para a retomada, né, recontabilizar os prejuízos, não se sabe se vai ser feita uma reforma por agora, mas vamos continuar acompanhando. Afinal, esse centro comercial era o Banana Shopping, um shopping tradicional aqui do centro que todo mundo conhece e que, infelizmente, passou por isso ontem, mas a gente sabe que danos materiais a gente consegue resolver, né, Oares? Obrigado, Jaqueline. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informação sobre esse incêndio que destruiu quatro das cinco salas de cinema desse shopping na Avenida Araguaia. Obrigado, Jaqueline.